sobre o bairro. Então é muito importante a participação dos moradores de lá. Rosângela, volto com você. Obrigada, Sueli. Semana passada, a Câmara recebeu de esportistas brasileiros e dos Emirados Árabes numa sessão de propositura dos vereadores Bosquinho e Carlão, que homenageou atletas e um técnico do jiu-jitsu. Nesse sábado e domingo, os vereadores prestigiaram um grande evento do esporte. O Jum Pessoa International Pro, competição mundial de jiu-jitsu, que aconteceu no campus do Unipê. A Câmara Municipal de João Pessoa esteve presente no evento esportivo que movimentou os amantes do jiu-jitsu, o João Pessoa International Pro. A gente percebe que a Câmara tem saído do seu espaço, que é a casa de Napoleão Laureano, e tem enfrentado e tem ido até onde as pessoas estão. É assim a Câmara dos Bairros, aqui no ginásio da Unipê, nesse grande evento internacional pro de jiu-jitsu. Toda a cidade, todos os estados, todo o Brasil, por que não dizer, boa parte do mundo veio prestigiar esse evento. O vereador Carlão acompanhou de perto as lutas e falou da importância que o esporte tem na vida das pessoas, principalmente da juventude. O esporte traz toda essa gama de valores, de dignidade, de decência, de honestidade, de complicidade, de cooperação. Esses são os princípios verdadeiros que o esporte passa, que o atleta sente. Isso é passado pra vida, pra família, pra todos. Com o vereador Bosquinho, não foi diferente. Lá em casa aprendemos a amar o jiu-jitsu, por conta do nosso irmão, que já trouxe vários troféus, medalhas e conquistas importantes. E aí estamos aqui porque é um esporte que pode ter esse papel fundamental de formar cidadãos e de fazer com que essas crianças tenham uma esperança. E só o esporte faz. O João Pessoa International Pro aconteceu no ginásio poliesportivo do Unipê durante todo o sábado e domingo e contribuiu para divulgar a capital paraibana para o mundo, já que o evento conta com a parceria da Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes. Esse campeonato é uma etapa do circuito que a gente vem fazendo no Brasil, mas do circuito nacional, onde os atletas correm atrás do ranking, os atletas brasileiros. A gente está com 11 etapas no Brasil, sendo que a gente está aqui no Nordeste, em João Pessoa. Através dessa etapa, do potencial hoje que a organização já presenciou, e através do apoio administrativo da cidade, do Estado, a gente veio para ficar. Inclusive, com projetos muito maiores para toda a região do Nordeste. No próximo bloco, o campeonato de futebol amador e um desportista escreve livro sobre a prática do esporte no bairro de Mangabeira. Eu volto já já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus E o Jornal da Câmara tem mais esporte. Agora vamos falar de futebol. O vereador João Corujinha esteve nesse fim de semana no campeonato de futebol amador. A nossa equipe de reportagem foi conferir mais que futebol mostra para a gente o lançamento de um livro escrito por um desportista sobre a prática do futebol amador no bairro mais populoso da nossa capital, Mangabeira. Muito mais que a final de um campeonato de futebol amador, o evento foi uma confraternização dos desportistas da cidade, em especial do bairro de Mangabeira. O campeonato que traz ex-jogador profissional, jogador até que está em atividade ainda, e como são veteranos, tem vários jogadores que já fez, foi campeão paraibano, né? E os atletas se motivam quando vêm jogar em Mangabeira, né? Que é uma cidade, é um bairro de 200 mil habitantes. E aí, eles preferem vir para cá para jogar esse campeonato maravilhoso. E aí, hoje, está o Asa e o Misto fazendo essa decisão aqui, o vigésimo primeiro campeonato de veterano de Mangabeira. Por meio do vereador João Corujinha, a Câmara Municipal de João Pessoa prestigiou esta festa do futebol amador. E aí, a gente está com bons jogadores aí, disputando a final dos veteranos de 35 anos, que acontece todo ano aqui no bairro de Mangabeira. Grande participação de jogadores, de torcedores do bairro e de outros bairros, prestigiando esse grande evento, que todo ano é esse sucesso. Estiveram presentes nomes do futebol pessoense, como Gilbala e Maia. A gente reencontra velhos amigos que trabalhamos juntos em grandes equipes. E hoje, aqui no veterano, a gente fica feliz por rever os velhos amigos e todos eles bem de saúde e praticando esporte. Uma partida maravilhosa aqui no bairro de Mangabeira. É um bairro maravilhoso. E o futebol amador aqui é muito forte. Então, a gente está participando dessa final. Mas é fruto de muito trabalho que os garotos fazem aqui. Hoje não é garoto, né? São os veteranos, mas são as pessoas que deixam muito legado no futebol. Ainda teve lançamento de livro sobre a história do futebol no bairro de Mangabeira. Nós acompanhamos o futebol de Mangabeira desde o seu início, desde 1985, até os dias atuais. Então, muitas finais, grandes jogos, grandes jogadores. Não só jogos aqui no Rio São, como em vários outros campos, até alguns extintos. E tudo isso consta aqui no livro. Segunda-feira é dia de falar de trabalho. O Cine oferece 72 novas vagas. Algumas delas você acompanha agora. 15 vagas para vendedor pracista, 5 para vendedor de consócio, 4 para corretor de seguros, 4 para costureira, 4 representante comercial e 3 para auxiliar de limpeza. 3 vagas para confeiteiro, 2 para auxiliar de produção, 2 para subchefe de cozinha, 2 para técnico em prótese dentária e 2 para técnico em saúde bucal. Há vagas ainda para alinhador de pneus, assistente de coordenação, babá, recepcionista, secretária e empregada doméstica. Para ter acesso à lista completa das 72 vagas oferecidas, você pode ir até a sede do Cine JP, que fica na Avenida Cardoso Vieira, número 85, bairro do Varadouro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Termina hoje o prazo para inscrição de estágios na Caixa Econômica Federal. Quem traz as informações é a repórter Mary Alves. As vagas são para quem terminou o ensino médio e cursos técnicos ou para quem estudou no Programa de Educação para Jovens e Adultos, o EJA. Também tem vagas para técnico em Administração, em Finanças e técnico em Segurança do Trabalho. Para participar, o candidato deve estar cursando do primeiro ao penúltimo semestre do curso técnico ou então do primeiro ao segundo ano do ensino médio. A bolsa auxílio será no valor de 500 reais, mais auxílio transporte de 130 reais. A jornada é de 5 horas diárias. O segundo edital divulgado conta com vagas para o nível superior, sendo disponibilizadas vagas para o curso de Direito. Para participar, é necessário estar cursando do sétimo ao nono período do curso. A bolsa auxílio é no valor de mil reais, também mais auxílio transporte de 130 reais. Mary Alves, para o Jornal da Câmara. Daqui a pouco a gente volta, a ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vem a João Pessoa e recebe o título de cidadão. Pessoa, esse eu volto já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em João Pessoa no último sábado. Ele seguiu direto para o ponto de 100 réis, onde recebeu num ato público o título de cidadão pessoense das mãos do vereador Marcos Henriques, do PT. O título havia sido votado e aprovado em 1997 e foi resgatado pelo vereador Marcos Henriques. Tado por movimentos sociais no ponto de 100 réis, foi aberta a sessão solene que homenageou o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O evento aconteceu na noite deste sábado e reuniu diversas lideranças políticas, o governador Ricardo Coutinho, deputados e os vereadores Tibério Limeira e Marcos Henriques, bem como representantes dos diretórios estadual e municipal do PT. O título de cidadão pessoense foi aprovado em 1997 e é fruto de uma proposta do então vereador Júlio Rafael. O ex-parlamentar não viveu tempo suficiente para ver a entrega da comenda. A cerimônia que oficializou a homenagem foi proposta pelo vereador Marcos Henriques. O ex-presidente Lula agradeceu a Câmara Municipal de João Pessoa pela honraria e a dedicou ao povo brasileiro. Eu, na verdade, queria começar agradecendo ao título que eu recebi da mão do Marcos Henriques e da compera Adelaide, representando aqui o Júlio Rafael, que morreu há um tempo. Os interessados em participar das oficinas culturais oferecidas pelo Centro Cultural de Mangaveira, Tenente Lucena, podem se inscrever até o dia 31 deste mês. As inscrições são gratuitas e estão sendo feitas no próprio centro, nos turnos da manhã, tarde e noite. As oficinas oferecidas são teatro, capoeira, arte em retalhos, fotografia e leitura. Quem quiser garantir uma vaga, basta comparecer ao local que fica localizado na Avenida Josefa Taveira, munidos de cópia do RG, CPF e a carteira de identidade. CPF, comprovante de residência e foto 3x4. Para os menores de 18 anos, é necessário a declaração de matrícula escolar. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta com o Jornal da Câmara, às 9 da manhã, antes da sessão ordinária, antecipando as notícias para você. E, a 1 da tarde, a gente volta aqui com o Jornal da Câmara, 2ª edição. Até lá. E, a 1 da tarde, a gente volta aqui com o Jornal da Câmara, 3ª edição. E, a gente volta aqui com o Jornal da Câmara, 3ª edição. A 1 da tarde, a gente vai para lá. Tchau. E aí Amém.